O Betão foi preso de novo. Ah, você não se lembra dele? Mas eu faço questão de refrescar a sua memória. Betão é aquele bandido que assaltou uma conveniência na Filinto Miller. Lembra que trancou a mulher lá no banheiro e ele abriu o zíper da calça? Pois é, achou que ele estava preso? Errado. Depois da polícia civil identificá-lo, prendê-lo, Betão acabou ganhando o direito de responder em liberdade. Veja só, acontece que o Betão, que não é bobo nem nada, a justiça pode até ser, mas ele não. Fugiu, que coisa, hein? Ao vivo comigo, Alfredo Neto. É situação, hein, Alfredo? Polícia vai, prende, a justiça vai e solta. Mas ele foi preso de novo, onde? Em Mato Grosso, Israel. O mesmo só desistiu porque a vítima começou a gritar que o marido estava chegando e ele fugiu levando R$ 60,00 no celular. Mas após ser identificado e preso, como já havia passado o período de flagrante, mesmo confessando o crime, Betão ganhou o direito de responder o processo em liberdade. E assim que a polícia civil ficou sabendo que o mesmo teria sido colocado em liberdade, correu atrás de conseguir levá-lo para Tratas Grades, pedindo à justiça para que revesse a decisão e expedisse o mandato de prisão para o Betão. Betão, aí de 34 anos, que tinha passagens por roubo, tanto em Três Lagoas quanto lá em Ribas, no Rio Pardo, aonde ele teria cometido dois assaltos e assim a justiça, então, colocou a mão na consciência ali, né? O juiz colocou a mão na consciência e reverteu a decisão, expedindo a ordem judicial de prisão. Mas aí já era tarde, Betão, ó, já tinha dado linha no pé, já tinha vazado lá para Sapezal, aonde estava escondido. A polícia civil de Três Lagoas, sabendo do paradeiro do mesmo, conseguiu entrar em contato com a polícia civil daquela cidade, que juntamente com a polícia civil daqui, descobriram a localização exata e conseguiram fazer a detenção do Pezão, que foi preso e segue preso naquele estado, aguardando para uma decisão judicial. Se ele vai ser recambiado para o sistema prisional de Mato Grosso do Sul, ou se vai continuar preso por lá, mas como é um mandado de prisão, ele não cometeu algum ilícito lá, ele vai ser recambiado para o Mato Grosso do Sul, com certeza, aonde vai acompanhar o processo fechado. E agora a polícia trabalha na tentativa de mantê-lo preso, respondendo pelos crimes praticados, para que o mesmo não volte a cometer outros crimes de assalto contra o patrimônio privado, e é claro, não colocar em risco a saúde de mulheres, como o mesmo tentou colocar durante o roubo que praticou no último dia 7, e assim ele preso, consiga aí a polícia trazer um pouco mais de tranquilidade para a sociedade, demonstrando aí que a polícia estava fazendo a parte dela, investigando, tentando fazer a localização e a prisão desses suspeitos por meio aí do trabalho investigativo, tanto da polícia civil como do trabalho ostensivo da polícia militar, Israel.